Bom dia! Vocês já estão acostumados que os nossos vídeos sempre começam no carro, né? Porque a gente sempre tá indo pra quê? Pra um canto novo conhecer. A gente tá hospedado lá em Canoa Quebrada e hoje nós vamos conhecer o litoral aqui entre Canoa Quebrada e o Rio Grande do Norte. Então vamos passar por várias praias e nós viemos aqui pra praia mais longe de Canoa, que é na cidade de Icapuí. São 60 quilômetros de lá até aqui com a rodovia bem boa. Isso dá mais ou menos uns 50 minutos e aí a gente vai voltando sentido Canoa Quebrada. E essa volta que nós vamos dar hoje, nós não estamos com o roteiro 100% fechado. A gente tem ideia de alguns pontos que nós queremos parar. A gente fala, vamos prestando atenção e se a gente achar um lugar legal, a gente para. A gente se complementa, porque eu sou do improviso e ajuda do planejamento. Então hoje vai ser muito mais o meu estilo, onde a gente vai sair andando e descobrindo os lugares. E logo chegando na cidadezinha de Icapuí, a gente já avistou um mirante que a gente já parou. E gente, olha esse lugar. E essas cidadezinhas pequenas estão nos surpreendendo muito com a estrutura, a organização, a limpeza. E agora bora para o próximo destino. Bom, a gente não sabe qual é, então vamos descobrir juntos. E na primeira parada já ficamos sem sinal. Então vamos igual os incas e aztecas faziam. Sem GPS, sem sinal, na raça. Saímos lá do mirante e descemos aqui para a praia mais próxima da cidade de Icapuí, que chama Praia das Redondas. Particularmente, nós não gostamos muito. É uma praia que parece ser de pescador, porque tem muitos barcos aqui na beira da praia. E também, parece que a areia é escura, parece até uma areia de mangue, sabe? Nós estávamos lá na praia de barreiras, que eu falei para vocês, lá no cantinho, lá longe. E a gente veio aqui de frente para o mar, do lado esquerdo. Descobrimos aqui com um rapaz local que lá chama Barreiras de Cima. E aqui, praias de Barreiras de Vila Nova, por conta do bairro aqui. E essa praia, já dá para ver que ela é bem mais bonita. A cor da água, ela muda completamente. A maré agora, ela está baixa, porque na maré alta, bate aqui nesse paredão, ó, que tem a praia. E forma umas piscinas naturais, por conta desses arrecifes que tem aqui. Encontramos nossa segunda parada aqui, ó. Vimos essa placa da Praia de Picos com acesso para pedestre. Estacionamos o carro aqui na rodovia mesmo. E olha a entrada para essa praia. Uma mega escadaria, só com um azulzão do mar lá embaixo. Essa praia aqui, ela é muito parecida com aquela praia que nós estávamos da Barreirinhas. Aqui também é super sem onda, bem gostoso para tomar banho. Vocês, não dava para gravar aqui de cima. A areia é muito fina e tá, e venta muito aqui. Que sabor que tem areia, amor? Porque eu vi que você comeu bastante. Blocos e areia. É, agora aqui embaixo está de boa. Estou aqui para dizer que nós estamos na praia de Perobas. E essa praia, diferente das outras, tem uma coisinha especial. Peixe e boi. Peixe e boi, costumam aparecer muitos aqui, principalmente na maré alta. Agora ela está seca. E avistamos agora uma parte cercada ali, que provavelmente tem peixe e boi. Então eu vou levar o drone lá para a gente vispear. E agora, espero que a gente veja peixe e boi, né? Porque lá em Tatuamunha, no Alagoas, a gente fez... Fizemos o passeio do peixe e boi, mas aqui mais ou menos. E vimos muito pouco. Para quem não viu esse vídeo, eu vou deixar o link aqui na descrição para vocês assistirem depois. E vamos ver se aqui a gente vê mais peixe e boi do que a gente viu lá no Alagoas. Tchau! 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 Olha o tanto de degraus que essa escada já foi tomada pela areia E nossa quarta praia de hoje é a Praia Redonda Ela é muito parecida com as demais que nós já passamos Porque é como se fosse uma continuação da praia É uma praia que tem muitos barquinhos Inclusive hoje a maré está baixa Eles estão aproveitando para aprentar os barcos E aqui de frente para o mar, no canto direito da praia Tem uma falésia e tem vários arrecifes Então formam piscinas naturais na maré baixa Entramos aqui na água, gente É muito quentinha, vocês não tem noção E é super raso aqui essa parte das piscinas naturais E só tem que tomar cuidado que tem muitas pedras por ponta aqui desses arrecifes Mas tem um caminho de areia, então dá para fazer tranquilo Não sabemos como, mas tem como subir aqui nesse pico para ver essa vista Imagina a foto que não deve dar, né? Então fica a dica para quem quiser descobrir Paramos para almoçar aqui na Praia Redonda Gente, paramos num lugar que a especialidade da casa é lagosta Mas a gente continua sem provar a lagosta Hoje a gente pediu um peixe Posta de peixe, na verdade, né? Que peixe que era? Chama Galo do Alto De pedida certeira Era uma aposta gigantesca Muito carnudo E tinha muito pouco espinho Eram normalmente uns espinhos grandes Então você conseguia tirar inteiros Muito bom A gente super recomenda A ideia vale Dava para comer em 3, 4 pessoas tranquilamente Apesar de uma cardápica flâmica para duas pessoas E agora a gente está criando coragem Vamos dizer assim Para continuar o nosso percurso E ver se a gente acha mais praias Quinta praia de hoje Estamos na praia de Ponta Grossa E diferente das outras Essa já começa a ter uma carinha diferente Ela não tem aquele paredão Mas tem falésias E ela é muito mais ampla E tem vista também para as eônicas E o pôr do sol aqui Dizem que é muito bonito Lá em cima das lunas Mas a gente não vai esperar Hoje a gente vai embora Mas fica a gente para quem vier No final da tarde Chegamos na nossa sexta parada E quando eu disse Que a gente estava muito surpreso Com a estrutura das cidadezinhas pequenas Olha que chuchuzinha essa estrutura Essa é mais uma prova, né? Para vocês entenderem Que nem tudo sai como planejado Acho que um dos únicos lugares Que a gente queria parar hoje Era na Garganta do Dragão E a gente colocou no Waze Adivinha Não conseguiu chegar E não conseguimos parar Na Lagoa do Mato Agora a gente está na praia Lagoa do Mato E olhando de frente Para o mar Tem que caminhar Para o lado direito Para chegar na garganta Se chegar no pé Está bom A gente vai dar uma olhada Se dá para chegar ou não E nós achamos a garganta Não sabemos Porque não temos internet Para confirmar Mas eu vou mostrar Olha esse lugar Olha esse lugar Quem sabia da existência Desse lugar aqui no Ceará É muito bonito Mas olha daí de cima Vocês vão se surpreender É, não vamos chegar Na Garganta do Dragão não Ficamos só no pezinho mesmo Descobrimos isso Aqui nessa barraca Que a gente encontrou No meio do caminho Que se chama Barraca Hora da Maré Fica a dica Porque dá para acessar De carro aqui E também fica próximo Da Garganta do Dragão Dessa barraca Andando para a direita De frente para o mar Ainda é uma boa caminhada De um quilômetro Mais ou menos E o rapaz ali Dessa barraca Nos falou Que ali é uma proporção Muito maior Desse pezinho Que a gente pegou aqui Tem várias entradas E é muito bonito E vale a pena Mas agora A maré está subindo Então ele orientou Que a gente não fosse Então vamos continuar Nosso trajeto Estamos na nossa última parada Que eu acredito que seja a sétima É na cidade de Marcholandia Essa aqui é a praia do centro A principal da cidade E mais uma vez Uma estrutura muito legal Aqui perto da praia Tudo muito organizado E alfadíssimo E aí E aí Música Vai que a subida é longa Olha o tamanho dessa trela E pra finalizar esse dia saímos lá de Marjolândia E viemos pra Canoa Quebrada E ver o pôr do sol aqui das dunas do pôr do sol Só que Ufa! É muita subida A gente estacionou lá embaixo e estamos subindo as dunas Pra ver o pôr do sol Da areia Brahma Música A subida é doída Mas Olha essa vista E olha o pôr do sol daqui Tanto que de onde nós estamos Tem uma parte muito mais alta Mas ó A língua tá de fora já E é aqui nesse fim de tarde Nas dunas do pôr do sol Em Canoa Quebrada Que a gente se despede de mais um vídeo Esperamos que vocês tenham gostado De conhecer as praias aqui no Ceará conosco E a gente se vê no próximo vídeo Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti